Ver um beijo da Uraraka e do Midori é uma coisa que queríamos muito que acontecesse, porém nessa cena finalmente podemos ver que isso aconteceu, nos proporcionando assim uma cena muito legal, principalmente a expressão da Uraraka no momento. Como vocês puderam ver essa não é uma cena oficial e sim feita por fã, porém mesmo com tudo isso não deixa de ser legal. É muito provável que futuramente isso aconteça no anime. Comenta aí o que você acha desse casal.